Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que divertido esse desenho que eu trouxe para pintar com vocês hoje pessoal É um robozinho e ele vai ficar muito lindo, vamos lá pintar comigo? Tchau Pessoal, acabando de assistir aqui o nosso robozinho super divertido, corre lá no canal para vocês assistirem outros vídeos, tá bom? Tem muito desenho legal esperando por vocês lá, todos os dias a gente tem novidades aqui no canal, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei, que é o joinha para cima e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, é super fácil, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo, tchau!